Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova addon de Ben 10 que é simplesmente incrível Sim, Rajinx, essa addon é incrível, sabe por quê? Mano, fala pra mim Porque simplesmente o criador dessa addon é o Sr. Kaique O criador da melhor addon de Ben 10, a addon que a gente usa na série E aí Rajinx, você tá ansioso pra testar essa addon, cara? Mano, eu tô muito ansioso, tô ali aqui, mas fala quem é esse que tá aqui, velho Ah, é o Fernando, mano, ele é meu tio Ah, esse tio, então aquele ali, mano, aquele ali ó, aquele é o filho do teu tio, é? É, é o Tel Ah, entendi, mas tem família toda aqui, velho Ah, família toda Mas assim, o Rajinx, nessa addon aqui, ela é uma beta que poucas pessoas receberam Então muito obrigado, Sr. Kaique, por ter mandado essa beta pra mim Ele queria que eu gravasse e mostrasse pra vocês Até pra vocês dar dica do que ele pode adicionar, Omnitrix, poder e etc Então nessa addon, Rajinx, tem apenas um Omnitrix, cara Mano, já tem Omnitrix, mas eu achei muito lindo É muito lindo, tipo, é muito lindo o sistema de transformar, galera Olha isso daqui, ó, mostrando o alenzinho, mudando Aí você se transforma, ó, toma Macaco, aranha, você viu? Ah, mas eu vou virar a mão aqui Olha a animação da tela, que dá Mano, é muito bem feito, velho Tudo que o Sr. Kaique faz é muito bem feito Croma Mas beleza Ô, Rajinx, eu quero fazer um desafio A gente vai tirar PVP e quem fizer 5 pontos primeiro vence Só que não vai ser um PVP normal Tranquilo, mano, vai ser o quê? Vai ser um PVP que a roleta vai escolher os nossos aliens Esse é uma forma perfeita da gente testar a addon e os inscritos ver os aliens O que você acha? Ah, não, mano, eu odeio a roleta, eu não gosto da sorte, mano Então você vai roletar primeiro, tá bom? Ai, meu Deus Rajinx, a sua roleta já está aqui Girei, hein? Qual alien será que vai vir pra você, cara? Mano, eu quero o Nemossauro, hein? Mano, vai vir qualquer um menos o Alien X, tá ligado? Eu acho que... Mano, você acertou, velho É o Nemossauro? É o Nemossauro, mano Uh, que bom, mano Caraca, beleza Agora vamos roletar o do Crazy Mano, eu quero pegar o Fogo Fato, mano Eu quero pegar o Fogo Fato Acho que o Fogo Fato dá pra ganhar do Nemossauro Ou talvez um Friagem Vamos ver Mano, você não acredita O quê? Fogo Fato Nem ferrando, mano A gente tá cala a boca, hein, mano A gente tá o quê? Fala, mano É boca ou fala, né? É muito sortudo, mano Mano, eu nunca vi isso, mas Fogo Fato! É Calma aí, calma aí Nemossauro Não Nemossauro mais mal feito Mas olha os movimentos Você já tá querendo bater? Não, não, calma aí Eu fiquei bravo aí Falando que foi mal feito Não Nemossauro de todo tempo, mano Demorou, então, vai Um, dois, três Valendo Toma fogo Agora vai tomar gás E espinho Beleza Vai ficar atacando aí, cara Ah, eu vou O Enormossauro não tem poder, não? Não, só a porrada ali, mano Nossa, mas a porrada também, né? Sai Deixa o Enormossauro é lindo, mano É, mas é bom que eu tenho regeneração Eu dou muito dano? Toma, 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 toma Tira uma barra agora Beleza, você tira uma barra com tapa Cadê você, mano? Ai, que isso? Eu quase te deixei com espinho, moleque Nossa, é muito dano que você dá, mano Toma Já me tirou duas barras agora, mano Sério? Você já tirou três com dois tapas Vai Toma Nossa, acho que não vai dar não pra mim, hein? Meu Deus Eu acho que não vai dar não Tá ficando fogo na água, mano? Ah, mano Volta aí, pô Calma aí, então, mano Beleza, volta aí Toma, espinho Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Ah, deu ruim, deu ruim Ah, o Mernomossauro É, ele realmente, o Mernomossauro, é mais forte do que o Fogo Fato, né? Até porque o Ben não para de virar o Mernomossauro, não é verdade, Rajin? Mano, ele é forte demais Eu tô me irritando com esse veneno que você fez Destransforma aí Pô, eu vou dar uma adenda aqui, ô, senhor Kaique Eu vou aproveitar aqui que é uma beta E eu vou te dar uma dica, cara É, esse negócio aqui, né? Que dizer essas coisas aqui na tela Tenta deixar um pouco menor ou por menos tempo Porque muito tempo na tela, às vezes, pode atrapalhar ou incomodar Pra quem tá assistindo o vídeo ou pra quem tá gravando Só uma dica, mas tá 1x0 pro Rajinx Coloca aí, você volta, Raio Ah, fica dando dica aí Porque eu tô ganhando Nossa, mano Mas por que só você faz isso? Beleza, Rajinx Beleza Rajinx, como você foi o primeiro Você é roleta primeiro, certo? Certo, vai lá Ó, qual será o alien que vai cair? Ai, 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 hein? Ah, é bom o seu alien, mano É um alien muito bom, cara Eita, mano Eu quero ver se é muito forte mesmo Demorou Eu quero pegar o meu Agora eu quero pegar o Arraia Jato, mano Tô com vontade de jogar com Arraia Jato Arraia Jato, mano Não sabe o que eu quero pegar? Sabe o que eu quero pegar? Alien X Não, droguinha, mano Ruizinha Nossa, por pouco eu não peguei o Alien X, Rajinx Estou com friagem, mano Ah, a friagem é bom, mano É, a friagem é muito bom, cara Eu acho que sem ser na forma suprema A friagem ganha, mano Do Eco-Eco Se liga, se liga Eco-Eco Então vai Friagem E aí? Nossa, a friagem é louco, né, mano? É louco, né, mano? Ó, ele bate na asa Ó, ele bate na asa Caraca, Rajinx Da hora, né? Mano, muito Da hora de... A sua que eu vou te dar E o like Então vai, um, dois, três Valendo Intangível Então vai embora, tchau Por quê? Você vai ficar intangível aí? Não, eu vou aparecer e vou te bater, mano Cadê você, mano? Eu vou aparecer daqui oito segundos Meu Deus, mano Será que eu vou fazer, então? Da onde será que eu vou aparecer? O que você vai fazer? Isso aqui, ó O que você tá fazendo? Oxi Nem vai chegar perto de mim, não Toma Eu tava na sua frente, mano É, eu não sei aqui Nossa, dá muito dano Dá muito dano Alta frequência Dá muito dano O que é isso? Caraca, moleque Nossa, é muito dano Calma Caraca, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Nossa O Eco, o Eco é muito roubado Rajinx, eu acho que ele ganha doerno almoçaldo, mano Meu Deus, eu tenho até um gole É, mas é que... No meu irmão, se liga, ó Pra que fazer isso, mano? Gosto, né? Gosto, né? Vai, Rajinx 2x0 pra você Mas você sabe que o time da virada sempre vem, né, mano? Ó, já que eu comecei o primeiro assim Eu vou fazer tudo Não, demorou O time da virada vai vir E você não vai mais pontuar a partir de agora, meu rei Nada, mano É 5x0 hoje Quero ver, hein? Duvido Se for 5x0, maluco Eu pinto meu cabelo na vida real, mano Eita, que que é isso, mano? Não passa por mês Porque você não vai cumprir, mano Não passa por mês Demorou Você vai ver, você vai ver Beleza, Rajinx A roleta já vai decidir qual é o seu alien, meu aliado Roleta aí, mano Tá roletando Vamos ver Ah, não Ah, não Ah, não Eu vou embora Eu vou embora Mentira, mentira Aham Eu vou embora Mano, você só me ganha antes de você pegar o alien x também, mano É, mano Caraca, moleque Por favor, vem o alien x, cara Por favor, vem o alien x, por favor Cruzar os dedos Cruzar os dedos Todo mundo cruza os dedos O alien x Não vai vir o alien x Agora veio o Arraiajato Agora veio o Arraiajato Beleza Carambolas, mano Mano, o Carambolas é uma coisa que minha avó falava quando eu tinha 5 anos, velho Mano, eu gosto de falar essa coisa, mano Você gosta, mano? Você é tipo um velho no corpo de um adolescente É, fique isso Deu um 1, 2, 3 e Arraiajato O que você acha dessa imitação? Será que ele é rápido? A imitação foi muito Nossa, que da hora a animação Caraca O que? Eu imito o alien x, mano Ah, não sei o alien x, nunca falo Sei lá, fala Acesso concedido alien x Não, é... Qual é o nome? Como que você cantou o rap do anime? Que eu esqueci, mano O rap do Benel Raça absoluta Raça absoluta Raça absoluta Beleza, então raça absoluta 1, 2, 3 Valendo Que da hora eu vou acorrar já Ah, você quer testar o poder, né Você quer testar o poder Aqui tem um nome aqui chamado Buraco Negro Beleza Beleza Usa aí os poderes de novo Deixa eu ver os outros Mano, tem o controle aqui também, ó Aquele Ah, é o controle que você vai me controlar Isso, tem certeza Vem aqui, ó Entendeu você? Tô aqui, é Entendeu? Nossa, que da hora E tem qual mais? Não, entendi Deu um tapa Foi um tapa, literalmente isso Foi um tapa Não, é o alien x, né O que? Não faz o que eu tô fazendo tapa Literalmente só o meu poder, ó Deixa eu ver Eu vou dar um tapa pra você, ó Oxi Ó, vou matar a vaque, ó Não tem a animação do tapa, né É, ó E ele destrói tudo, mano Caraca, deixa eu ver Deixa eu te dar um tapa Deixa eu te dar um tapa Toma dano? Nada, mano Eu achei muito lindo isso aqui, mano Nossa, é Esse é louco E tu morre? Aham Esse é louco Caraca, velho Da hora Não, esse ponto aí Não tinha nem como Eu poderia, sei lá De eu usar 10 aliens Ter 10 vidas Que eu não ia ganhar, mano Ah, né Você não deu mesmo Crazy, liga de novo O meu terceiro ponto E eu vou continuar feliz Nossa, falta dois, mano Falta dois, gente Eu não vou pintar o cabelo Meu ponto vai vir agora, duvida? Tranquilo Beleza Agora você não vai ter essa sorte, cara Você vai pegar um alien muito ruim, mano Tipo, sei lá Você vai pegar um ruim, mano Não, vou pegar o... Ah, o nomossauro Você pegou o nomossauro de novo Beleza Vamos ver, eu Cara, eu quero muito pegar um eco eco Eu quero pegar um alien diferente, pra ser sincero Tipo, um artrópole Eu também queria O gosma Se vim dois igual, vamos roletar de novo? Ah, a gente tem que derrubar pra mim Aí também Ah, eu peguei a alien X Eu quero fazer meu ponto Não, não, mas vamos roletar de novo Vai, vamos roletar de novo Os dois já acabou de aparecer Então pode ser de novo? Pode, mano Tá, vou roletar o meu primeiro Essa rodada eu ganharia, né? Mas vocês iam, né? Eu vou roletar de novo Acabou de vir o alien X Eu acho que eu vou pegar o novo, hein? Cromático Peguei o cromático Esse cromático não tá quem? Eu não sei quem Agora vamos ver qual vai ser o seu, meu mano Tranquilo Ai, 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 ai A enraginx tá indo aqui pra... Ah, caiu no fogo fato Mas pode ser o macaco-aranha que tá do lado? Tá bom, vou de macaco-aranha então Demorou, macaco-aranha então Bom, particularmente eu gosto mais do macaco-aranha Mas eu acho que o cromático é mais forte, né, mano? Mano, eu acho que sim, mas... Macaco-aranha Cromático Caraca, eu metei muito arginal Eu não ia falar Mano, você é pego ao macaco-aranha, mano Para, mano Vai, radixx Um, dois, três Valeu E liga e já toma Nossa, esse poder me deixar lento Que da hora a animação, hein? Mano, catapingas, crazy Não dá dano, muito dano, cara Deixa eu ver na mão Dá dano, essa dá dano Toma, e na mão? Nossa Opa, errou Ai, eu tô concentrado, radixx Eu quero fazer ponto Você vai ficar fugindo? Eu não tenho poder Desse poder Toma, toma, toma Toma, caraca Quanto de vida você tá? Beleza Uh, crazy Meu estete nunca perde de 5 a 0, radixx Isso você tem que aprender, tá? Aqui, ó Primeiro ponto do time da virada Rapaziada, se vocês acreditam na virada do crazy Deixa o seu like e comenta crazy E se vocês acham que o radixx esse feio aqui vai ganhar Vocês deixam o like e comenta raio, pode ser? Mano, todo mundo não conta raio Porque todo mundo sabe que você é muito ruim Cara, um dia eu vou rever todos os meus vídeos Eu vou falar pra pessoa que é meu fã número 1 Que eu não sei quem é Me falar quanto tá o nosso placar Quem ganhou mais? Eu ou você? Eu tenho certeza que eu devo estar com uns 30 E você com uns 3, 4 Mentiroso Eu devo estar com uns 80 mil E você com 2, velho Tá bom, tá bom Aí, galera, pra quem foi o número 1 do crazy Eu desafio vocês a comentar Quanto tá o meu placar corragentes, cara Eu desafio Desafio mesmo Do fundo do meu coração Quem comentar certinho, mano Eu até sigo você no Instagram, mano Eu sigo até a pessoa do Instagram, Radixx Mano, eu quero ver Eu duvido muito alguém conseguir acertar certinho Eu também duvido Mas vamos então pra mais uma rodada? Mano, então bora lá Depois eu vou fazer meu primeiro ponto, Radixx Eu quero jogar muito com o Gosma, cara Eita, isso eu quero saber, mano Ah, peguei o cromático de novo Vou roletar mais uma vez, tá? Tranquilo Ó, vou roletar Vamos ver qual vem agora Eu queria muito pegar o Gosma O Gosma fica bem do lado do cromático Que azar, cara Agora vai cair no Gosma Peguei o Gosma, Radixxx Ô, acho que falta só o Artropode Você quer ir com o Artropode pra gente ver? Ou você quer tentar roletar pra pegar outro? Mano, deixa eu ver qual que falta aqui pra nós É, falta só o Artropode mesmo Todos os outros a gente já testou Ninguém testou? Uhum Pior que só falta ele mesmo Ah, vou de Artropode então, mano Porque eu tô de Artropode já E eu não sei com muita Artropode Então vou tentar Artropode O Artropode tem uma voz muito esquisita, mano Mas eu gosto muito Ô, eu sabia que o Artropode é um dos aliens Que eu acho mais da hora Porque ele é todo arrogante, mano Ah, sim Ô, mas sabe qual que eu tô tendo de Artropode ainda, mano? Não tem poder, cara Mas, ó GOSMA Mano, eu vou embora, eu vou embora Ela ficou boa, né? Eu vou embora Ficou horrorosa Vai, mas eu ganhei os meus ouvidos, mano Vai Um, dois, três Valendo Toma Nossa, o Artropode é muito mais forte, eu acho, mano Então, eu tenho certeza que vai ser no Tapa, mano Que bicho forte Eu também não tenho poder, não, mano E o GOSMA aqui não tem regeneração, mano Que bagulho bizarro Tem uma animação diferente com a Tapa, mano Calma Quanto de vida você tá aí? Eu perdi várias Nossa, você ficou com quantos coração? Você ficou com duas barras, mano? O Artropode é muito forte Muitas pessoas subestimam o Artropode, mas ele é muito forte A gente, você tá um ponto pra ganhar, mano Mano, eu vou dizer duas coisas Primeiro, eu vou ganhar, né, tranquilamente E o segundo é que o Artropode, ele sempre, quando aparece, toma um sacolão Por isso que eu acho que eu subo com ele Ah, para, mano O Artropode é da hora, velho Ele é da hora, mas é o que eu tô dizendo A última vez que eu assisti a BNDES Que eu assisti BNDES Que foi um tempinho atrás O Artropode, eu lembro do Artropode só tomando um sacolão, mano Você sabia que o Artropode, ele é mais inteligente do que o Massa Cinzenta? Não, sim Ele é muito inteligente Tipo, há rumores Há rumores Tipo, ele não é mais inteligente que o Azimuth Porque o Azimuth tem muita sabedoria Mas ele tem mais QI que o Azimuth Você sabia disso? Então o raciocínio dele é mais rápido do que o do Azimuth Não, sim Se o Artropode tivesse sabedoria do Azimuth Seria a inteligência absoluta Mas vamos roletar então aqui? Bora Talvez essa possa ser a última rodada E eu espero muito que você pegue um Alien muito ruim, Rajinx Nem quero isso, mano Eu quero um ótimo Ah, você pegou o Alien X de novo O cara pegou o Alien X aí Roda de novo, roda de novo Não, não Tá suave Vou ver se eu pego o Alien X também Não, se eu não pegar o Alien X, roda de novo meu Eu peguei o Honomossauro, mano Não, então roda de novo meu aí Por que roda de novo seu? Porque, mano, é o último Eu quero alguma coisa legal Não pegar o Alien X de novo Então demorou Vou roletar de novo seu Você que tá falando, mano Tranquilo, relaxa Eu ganhei do mesmo jeito Tá, você ganhei do mesmo jeito? Aí você também quer Tá me tirando, né? Você pegou o Eco Eco E eu peguei o Honomossauro Mano, o bom que vai se fazer É o teste que eu queria É, é isso mesmo Porque eu realmente acho Que o Eco Eco vence o Honomossauro, mano Aqui, eu tô Eu achei que vence Então, ó Se liga, se liga Eco Eco Agora o meu Honomossauro Você imita muito mais Eu imito muito bem, cara Galera, comenta aí Quem imita melhor? Eu ou o Radix? Eu acho que é eu, mano Eu acho que é eu Eu acho que é eu Vamos aí, então Vai, um, dois, três Valendo Eu acho que você ganha Eu vou Toma Abaixa a frequência Não dá nada de dano Nossa Ah, esse daqui dá dano Dá muito dano Mano, muito dano É muito dano Flodano É, não tem como Se você ficar flodano Eu não venço Toma Não, pode jogar flodano Joga sério Pra ganhar Pra ganhar Toma Não, joga pra ganhar Radixx, pra ganhar Vai ter que ser assim mesmo Ah, eu vou tentar chegar Caraca Eu acho que se eu te der mais um tapa Eu venço Não, não Então eu acho que eu vou perder, mano É, eu acho que eu vou perder É o que eu falei O Eco Eco realmente Ganhador no avançado Olha isso, mano Cara, que personagem absurdo, mano E o Eco Eco é ali Ele é absurdo, mano Ele é absurdo É, já era Não, é, ele é absurdo, mano Mano, é porque não teve um teste que eu queria, mano Qual? Mano, eu queria pegar a friagem, mano E contra quem? Não, ir com você, mano Qual que você gosta, mano Mas eu queria pegar a friagem Friagem versus fogo fato Vamos então, só pra zoar Tranquilo É que eu mesmo queria ver o friagem, ó E imitar ele, lógico Você se garante Tá, então demorou Eu me garanto com a friagem? Fogo fato Ah, eu não sabia Eu nem percebi quando você usou ele O que? Ele não tem gelo ainda Ah, ainda não Ah, entendi Você quer trocar, então? Não, não Mas eu vou com ele mesmo Você se garante com a friagem? Mano, pior que tem gelo Não, eu não vou garantir, não Pera aí Pera aí Ah, eu vou nesse, mano Esse é da hora também Arraia jato? Ele também Arraia jato Onde é que foi, mano? Eu vou de... Olha lá, cacara Tá, então, mano Você tá tossindo aqui, mano Que absurdo Você se garante com a arraia jato, Radinho? Eu me garanto com essa voadora aqui, ó Então vamos fazer assim Essa daqui valendo 5 pontos Já que você se garante? Mano, bora lá, então Se você ganhar, fica 10 a 1 Se eu ganhar, fica 6 a 5 Ah, tranquilo, mano Então vai, ó 1, 2, 3, valendo Mas pior que o arraia jato vai ser difícil de enfrentar Vai ser muito difícil de enfrentar esse bicho Caraca, mano Caraca Você tá passando rápido como um jato Toma, toma Calma aí, você vai entender como que ele funciona Ai, toma, toma Nossa, calma Nossa, é muito dano, mano É muito dano, velho Você também não dá um dano maior, não Você dá um muito dano, velho Toma Você já tirou 3 barras, mano Você tirou... Então, é que eu tenho só 4 barras E você já tirou 2 Mano, esse pai é muito ruim de borradeira Controlar pra luta, tá ligado? Quase Caraca, nossa, acertei bonito essa Acertei bonito Perrou, perrou Quantas pessoas menos imaginam, Radinx O time da virada vem, mano Igual o Santos, velho Igual o Santos O Santos é o time da virada, velho Não é que nem, tipo, uns bichos aí Uns porcos aí Que roubam a nossa música, tá ligado? É nóis É nossa, é nossa É, Radinx Eu ganhei Mas bom, galera Essa daqui é a Adam do Sr. Kaique Eu gostei muito Achei muito divertida Tudo bem que tem um Omnitrix apenas Mas, cara, que divertido Eu gostei muito Minha nota pra essa Adam é 9 Porque ainda nem todos os olhos têm poder Mas quando tiver todos os olhos com poder A minha nota vai ser, com certeza, 10 E pra você, Radinx Qual... Meu Deus Qual nota você dá pra essa Adam, mano? Cara, eu fui 10 a 1, né? Lógico E eu dou... Mano, o pior é que tá muito da hora, tá? Olha isso aqui, mano Não tem como, mano Olha isso, velho Tá da hora, né? Olha o movimento Dá um hit aí pra você ver Nossa, é Tá insano E esse aqui é o que tá mais completo Ele vai estar com todos os poderes que ele tem, mano É verdade, mano E qual nota você dá, então, Radinx? Mano, então Vai ser, acho que 10 mil, né, mano? 10 mil? É Beleza, beleza E, rapaziada Vocês que estão assistindo esse vídeo Comenta a nota que vocês dão pra essa Adam Uma nota de... Qualquer nota aí é aceitável O dono da Adam vai estar aqui no comentário fixado E o canal do Radinx Eu quero ver todo mundo se inscrevendo no canal do Radinx Hein, Radinx? Lógico, né? Ganhei sempre de você, né, mano? É verdade, é verdade Falou Tchau